Acordei para um novo dia A luz do sol bateu no meu rosto, está tudo bem Dei um pulo no meu passo me sentindo tão viva Sem nuvens no céu é um passeio azul perfeito Amor apenas espira, espira O evapenismo só ressova No eu e paixão sou problemas, desfixi lugar E ima bem, espira, espira Acordei para um novo dia A luz do sol bateu no meu rosto, está tudo bem Dei um pulo no meu passo me sentindo tão viva Sem nuvens no céu é um passeio azul perfeito Amor apenas espira, espira Espira, espira O evapenismo só ressova No eu e paixão sou problemas, desfixi lugar E ima bem, espira, espira Se pode ser um pulo no céu, se pode ser um pulo no céu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma